O luto, as incertezas, o desafio do equilíbrio das emoções e diversas outras crises se tornaram acontecimentos normais em nosso dia a dia. Mas como liderar nesse processo? Se a pergunta fosse simples, nós diríamos, seja humano. Mas sabemos que não é assim. Um dia está tudo bem, já no outro, nem tanto. Por isso, nesse Insidercast Talk Show, o seu podcast diário do mundo corporativo, vamos trazer alguns passos essenciais para a desafiadora arte de liderar em tempos de luto. E a gente tem aqui a Mônica Chimenez, ela é CEO e fundadora da MCM Brand Experience. Mônica, seja bem-vinda ao Insidercast. Obrigada, boa tarde. Super feliz de estar aqui com vocês, Insidercast, para falar de temas não tão simples, mais difíceis, mais importantes nesse tempo que a gente está vivendo. Obrigada por estar aqui. Uma grande alegria. Alegria é toda nossa, Mônica. Já vou começar com uma pergunta. Qual foi a maior dor da sua carreira e como que você aprendeu com ela? A maior dor da minha carreira não foi especificamente na liderança de pessoas que viveram a dor. Foi a minha própria. A minha própria dor foi, com 32 anos, descobrir sete tumores malignos na mama e viver o processo do câncer e ter que lidar, liderando a empresa, como CEO da empresa, como a pessoa que respondia pela empresa, como sou até hoje, e lidar com um desafio tão grande que era cuidar da minha saúde, com medo da morte, mas uma esperança de vida e um desejo de tudo funcionar. E tudo funcionou. 16 anos depois, estamos aqui liderando outros momentos, outras crises, viver como líder com outras pessoas, vivendo a dor de outras pessoas. Mas deu certo. Eu acho que essa foi a maior dor, lidar com a minha própria dor e continuar liderando, continuar inspirando, continuar achando propósito, continuar achando possibilidades de não morrer fisicamente e não morrer com a empresa, porque quando a gente é empreendedor, mais do que como CEO, porque agora existe um grupo formado, e eu consigo liderar este grupo, mas na época eu ainda era a que faz tudo. Então, como é que a gente dá conta de atender cliente, cuidar de orçamento, cuidar de estratégia e permanecer viva com tantos desafios de cirurgias. Então, essa, para mim, foi a maior dificuldade como líder. Mônica, já começamos esse InsiderCast ultra-inspirados pela sua dor, pelo que você passou. E eu queria chamar também aqui outros dois amigos para a gente complementar esse bate-papo de um tema que é difícil para a gente falar, mas tem que ser falado, porque a gente vem falando aí de caos, de dores. Muitas vezes a gente se transforma nesses momentos. E eu queria chamar também aqui a Bá Rodrigues e o Cleiton Lúcia. Primeira, a menina de São Vicente, aquela que viaja os quatro cantos do planeta. Bá Rodrigues, e você, Bá, como você está hoje? Olá, Fábio Oliveira. Olá, Insiders. Como diria a música de Marina Lima, chove lá fora e aqui, não, não faz tanto frio. Mas me chama, me chama, que eu venho aqui para o InsiderCast bater esse papo com a Mônica. Já estou aqui impactada positivamente por essa história que a Mônica abriu o episódio contando para a gente. Acho que a gente tem muito para aprender nesse tema de hoje. Eu acredito que luto, são vários tipos de luto. Acho que a gente vai falar sobre isso aqui com ela hoje. Mas eu quero saber do meu conterrâneo, porém não meu conterrâneo, porque já que eu não sou vicentina de nascença, eu sou vicentina de coração, sou paulista. Mas vou perguntar para ele que é da terrinha, é um santista, o rei da Baixada Santista, aliás, Santos Adjacências. Cleiton Lúcio, muita chuva por aí também. Como é que está aí? Nossa Senhora, não acaba de chover aqui, gente. Eu preciso sair para fazer minhas coisas, ir na quitanda comprar minhas frutinhas, mas vamos lá, né? Mônica, eu achei muito legal que você disse que no começo da sua carreira você tinha que girar várias coisas e a gente super se identifica por aqui também, né? Todo empreendedor no começo de carreira tem que girar vários pratinhos para manter a empresa funcionando até que ela tenha corpo e comece a estruturar os setores da empresa, né? Então a gente super se identifica com essa parte também, viu? Queria perguntar para ela, gente, o seguinte, né? Mônica, qual é a missão do líder, na verdade, em um momento desafiador como o estado de luto? Ai, pergunta difícil, mas vamos lá. Primeiro, eu adorei a apresentação. Então vamos lá às coisas que nos conectam. Eu sou o Santista. Olha só. Eu sou o Santista. Epa, olha aí. Minha família toda é de Santos e eu fiquei super afastada desde que meu avô saiu de Santos, a minha avó e tal. Eu não tive mais muito contato até que comprei um apartamento no Guarujá, gente. Agora, todo final de semana, eu sou Santista de novo. Vou para a praia todo final de semana. Durante a pandemia, a gente acabou indo para lá para a gente conseguir ter um pouco de calma nessa loucura toda que foi a pandemia. Então voltei a ser Santista nesse momento da minha vida. Como é que a gente cuida de pratinhos e como é que a gente cuida de pessoas em momentos difíceis, principalmente o do luto. Esse tema veio... Eu estava no Guarujá de férias e me caiu a ficha disso no dia que eu recebi a ligação de uma das pessoas que trabalham comigo há bastante tempo dizendo que o pai dele teve um problema, teve um infarto, um AVC, as coisas se somaram. E a gente começou a procurar médico dependendo do SUS, Vivo SUS, que alegria, e a questão da assistência da saúde no Brasil é sempre complexa. Acho que em outros lugares do mundo também, não é só aqui, cada um com as suas dificuldades, mas em quatro dias o pai dele faleceu. Não deu tempo da gente fazer nada. E eu já tinha vivido no começo da pandemia, logo lá no começo, tem uma pessoa que trabalha comigo há 16 anos. então ele é quase unha e carne, carne e unha. Vamos lá lembrar da musiquinha. É laranja, né, gente? Carne e unha, alma gêmea, bate coração, Mônica, as metades da laranja. Eu cantei com ele, gente. Eu cantei com ele. Eu tenho uma vida de back vocal, pregressa, e eu cantei com o Fabio Jr. Então, tem esse pedaço aí da minha vida. Olha a perna da Coringa aí, Cleiton Lúcio! Canto, canto, canto. Eu faço palestra com música. Semana passada, inclusive, eu falei desse tema da saúde, do luto, da dificuldade, e eu sempre canto uma música nessa hora quando eu lembro dessa dor toda que é do Lulu. Mas o teu amor me cura de uma loucura qualquer. Então, que loucura é essa? Que loucura é essa que a gente tem que se curar todo dia. Enfim, viver o luto com o Fernando ano passado, o Fernando pegou a Covid, o irmão dele pegou a Covid, o irmão dele faleceu, mais novo que ele, deixou dois filhos, um com 12 anos e o outro com 8, e são amigos da vida inteira. Então, foi o primeiro momento que eu falei, cara, esse troço mata e vai matar gente que eu amo. Eu vou sentir uma dor tentando preservar a minha vida. Eu fui operada no meio da cirurgia, no meio da pandemia. Eu também tive que fazer mais uma cirurgia no meio da pandemia, então, ir para o hospital, essa coisa toda. Mas a questão, como é que a gente dá amparo para essas pessoas conseguirem viver o luto delas? No meu processo de luto pessoal e individual, porque quando a gente tira pedaços do corpo, a gente se despede deles. Então, eu tive que fazer luto de várias partes do meu corpo, que foram embora e que não vão voltar nunca mais. E eu vivi esse luto pessoal. E eu tive um respeito da minha equipe muito, muito grande, de conseguir dar conta das minhas atividades, desse trabalho com cliente, enquanto a gente ainda tinha poucas pessoas com a gente. Tinha quatro pessoas na agência. Hoje a gente está falando de quarenta. Com quatro pessoas, era sempre muito mais complicado. E eles foram tão empáticos e tão queridos e suportaram a minha dor. Quando eu me vi de novo, no momento que agora eu sou a líder, a MCM, o grupo de empresas, nós somos quatro empresas, mas eu não tenho outros sócios. Então, a empresa é minha, 100% minha. Tem um board bacana e tal, mas assim, eu precisava suportar essas pessoas pela empatia, da dor, do luto, e eu não podia parar o negócio. E como é que a gente faz isso quando a gente está sozinha para poder fazer esse negócio acontecer? A perda do irmão do Fernando, do Loca, foi uma dor muito grande para todos nós. O Fernando é a espinha dorsal da MCM, eu que o Felipe está há 16 anos comigo. Ele trabalha com clientes há muito tempo, os clientes têm muito carinho por ele, daí fica aquela sensação que a gente não pode passar trabalho agora para o Nando, porque o Nando precisa viver o luto que ele está vivendo. Fora o fato de que o Fernando está internado com Covid e quase morreu na semana seguinte. E, por outro lado, a gente olha e fala, mas se parar de mandar trabalho, a gente não tem como alimentar nem o Fernando e nem as outras pessoas. A gente já estava vivendo a pandemia, o meu setor é o de eventos, que é um dos setores mais afetados durante a pandemia toda, nós fomos o primeiro a parar tudo, e os últimos a voltar tudo, porque agora que a gente está voltando para o mercado, e a gente não podia dizer não para qualquer tipo de trabalho. Então, a gente não podia mostrar a fragilidade para o mercado, mostrar a estrutura que a gente tinha, e, por outro lado, a gente tinha que ser empático com a dor das pessoas que estavam vivendo o luto entre nós. E o medo, porque o luto também é o medo. E a gente tinha medo todo dia de sair de casa, a gente tinha medo de ir no mercado, a gente tinha medo de ir na farmácia, a gente tinha medo de respirar, eu tinha medo de sair de casa, imunossuprimida, e como é que você lidera com medo, com luto e com dor? Eu acho que a única resposta para isso é se colocando na pele de todas essas pessoas, sendo empático, mostrando a fragilidade, porque a Bernie Brown fala tão bem quando ela fala de vulnerabilidade, quando a gente pode mostrar quem a gente é de verdade, a gente não precisa ser 100% em tudo o tempo todo, e as pessoas se compadecem, as pessoas têm empatia, pessoas gente de verdade, tem gente que não, mas quando é gente de verdade, se compadece da sua fragilidade, se compadece da sua vulnerabilidade e resolve construir junto. O momento da pandemia, o momento desse luto, foi um momento de muita construção paralela. Muita gente entendeu que a única conexão possível é a do humano, e se a gente não suportasse a dor do outro, se a gente não se colocasse com a pele do outro, ninguém ia sobreviver, não ia sobrar para ninguém. Eu acho que, inclusive, agora a gente está vivendo historicamente o resultado disso. Então, eu estava em Dubai, cheguei hoje, está fazendo uma semana que eu cheguei de Dubai, eu fui no Museu do Futuro, aquele museu novo que inaugurou o mês passado, e a gente está falando lá de 2071, a mais alta tecnologia que a gente vai ver na vida. Eles estão prevendo o futuro, nove bilhões de pessoas vivendo na Terra, o ônibus que voa, o carro que voa, a roupa que você coloca, que reconhece, tem chips dentro da sua pele, que reconhece todas as coisas para você não ter que tocar em nada. Tudo não precisa mais de touch no futuro que eles estão desenhando. mas tem uma coisa fundamental, a conexão com o humano. Toda tecnologia só funciona se for para o humano, se for desenvolvida para que os humanos sobrevivam melhor e vivam melhor. E acho que foi isso que a gente fez durante esses dois anos. A gente precisava viver. E se a gente não se colocasse na pele uns dos outros, não ia sobrar nada. E eu acho que essa vulnerabilidade, esse acesso à empatia que a gente criou foi o que fez a gente chegar do outro lado do mundo, do outro lado do rio, do outro lado do túnel. Não vai acabar nunca mais. Essa é uma certeza que a gente tem. Não tem mais máscara agora. Mas a pandemia, essa endemia que está saindo da pandemia e se tornando uma endemia, ela não vai acabar nunca mais. A gente vai ter mutações de vírus, esse foi o primeiro, a gente vai ter muitos outros. E como é que a gente se mantém conectado? Como é que a gente continua empático para continuar desenhando o futuro? O futuro só existe se o humano existir, se houver essa conexão. Então, eu acho que se liderar em tempos de luto, a resposta é sendo humano, sendo empático, e enxergando e demonstrando a sua vulnerabilidade e criando conexões de verdade. Mônica, acho que você respondeu muito da pergunta que eu ia te fazer agora, de como o líder pode suportar a dor do outro. Eu acho que você já trouxe a grande resposta numa única palavra, que é empatia. mas eu queria aprofundar um pouco com você como é que a gente faz isso para quem ainda não entendeu como que é ser empático. Você falou muito da tecnologia que é feita para os humanos, mas ela também é feita por humanos. A gente tem aqui como grande bandeira, propósito do Insidercast, justamente essa humanização do mundo corporativo que ainda, como diz a Patrícia Amato, uma das nossas convidadas aqui do Insidercast, é um ambiente ainda onde falta muito amor. Amor é uma palavra que não existe e muitas vezes a empatia também ainda não existe. Como é que a gente faz para mudar esse cenário? Tem outra palavra dessas que a gente falou, eu tenho um amigo muito querido, a gente trabalha muito com diversidade na MCM, a gente tem essa coisa de trazer de modo prático para o mercado e para o mundo a diversidade, a inclusão, a sustentabilidade, acreditando que esse também é o único jeito de a gente continuar no mundo. E tem uma palavra que eu aprendi e que eu uso muito que é o respeito, porque a gente não consegue amar todo mundo, não é possível a gente amar todo mundo, porque tem muita gente que eu não tenho nem acesso a essas pessoas e outras que eu tenho acesso eu não consigo amar. E eu não posso ser cobrada de amar todas as pessoas, eu amo algumas verdadeiramente, descubro novos amores pela vida, novas paixões pela vida, por pessoas, eu sou uma apaixonada pela vida, um desejo de viver gigantesco, mas eu aprendi que o respeito é necessário para a gente continuar encontrando limites, os tais dos boundaries, como é que a gente consegue colocar limites respeitando quem você é e quem eu sou para a gente encontrar uma fórmula de amor. e o respeito é a primeira ferramenta empática que a gente pode ter. Quando eu respeito quem você é com as suas individualidades, quando eu respeito quem é a pessoa que eu nem conheço, mas eu sei a causa que ela está lutando, quando eu respeito o meio ambiente, quando eu respeito as conexões que existem por aí, eu trago para mim a responsabilidade de contribuir para isso. e daí quando eu me coloco nessa cena, eu passo a ser empática. Então, para mim, o primeiro passo da empatia é o respeito. Porque quando eu falo eu posso ser vulnerável, se as pessoas que estiverem do outro lado não me respeitarem, eu não posso ser vulnerável, porque senão eu vou ser massacrada. Tem um monte de gente que não pode demonstrar a sua vulnerabilidade, porque se a gente mostrar que a gente é vulnerável, as pessoas vão passar por cima da gente. Mas se eu respeito a essas pessoas, eu consigo ter um outro olhar para essa mesma cena e para essas mesmas pessoas. Então, para mim, esse caminho da empatia, esse caminho do amor é o caminho do respeito. Porque eu posso não concordar, mas eu tenho que respeitar. Eu tenho que valorizar quem você é, a forma com que você vive, as escolhas que você faz. Esse é o jeito da gente lá habitar no mesmo ambiente. Em algum outro momento da vida, talvez a gente more em Marte, em Júpiter, vai existir vida em outros lugares, não sei. Mas nesse momento moramos todos no planeta Terra. E a gente está vendo tantas cenas de desrespeito, tantas cenas da... A falta de amor passa por umas coisas políticas, a falta de amor passa por cenas da miséria, do poder, essa necessidade do poder. Então, para mim, esse mundo louco, acabou a pandemia, a gente agora vai matar por conta de petróleo, a gente vai matar por conta de poder, a gente vai matar por conta de dinheiro. esse respeito, para mim, é o caminho novo da empatia que a gente precisa fazer. Mônica, você falou bastante do respeito e eu queria trazer esse tema nessa próxima pergunta, só que é o autorrespeito. A gente muitas vezes se preocupa até em respeitar as outras pessoas, mas a gente não se autorrespeita. Como que seria isso? A gente viveu no mundo da pandemia, estamos vivendo ainda, infelizmente, em casa, no trabalho, milhares de tarefas, problemas de saúde, problemas de luto por uma perda de um ente querido. Como encontrar esse autorrespeito e a gente encontrar o nosso equilíbrio para viver com tantos pratinhos caindo e se reerguer a cada luto? Como que você lida com isso, Mônica? E como que você acha que seria a melhor mentalidade para as pessoas que enfrentam os desafios que todos nós enfrentamos se reerguer mais rapidamente e, principalmente, aprender com o processo? Uau, que pergunta! É a pergunta de um milhão de dólares, né? Como é que a gente junta todos os pratinhos e sai com eles todos rodopiando? Né? Não para, não para, não para. Eu acho que não tem uma fórmula mágica, acho que cada um tem que descobrir a sua. eu sou uma pessoa que viveu com câncer, então, já começa daí, meu corpo já não responde muito bem. Eu tive que aprender a ter um respeito pelo meu corpo e pela minha necessidade de sono, de descanso, de valorizar o meu momento do ócio. Adoro o livro do Ócio Criativo do Domenico de Maze, quando ele fala que ele sai para passear a trabalho. Meu marido é maestro de orquestra, pianista, maravilhoso, e ele sempre diz isso, ele sai para caminhar na praia a trabalho. O Chico falava disso, né? O Chico Buag. Porque o momento de inspiração dele vem do ócio. Você precisa zerar a mente para que entrem novas informações. E esse é um exercício muito difícil para o empreendedor, porque não para. Assim, não para. Se você está trabalhando muito, é porque você trabalhou muito antes para ter trabalho. Então, não para, porque a gente tem que gerar trabalho para ter trabalho. Então, quando você não tem trabalho, você tem um problema, porque você não tem como pagar as contas no mês seguinte, ou de seis meses para frente, ou de um ano para frente. Essa é a guerra do empreendedor. E daí, a gente se culpa quando a gente para. A gente olha e fala, não estou fazendo nada agora, que crime estou cometendo comigo mesma e com a minha empresa? Que crime é esse que eu estou cometendo com a sociedade que me deu a oportunidade de empregar pessoas? Isso fica na minha cabeça. Eu emprego um monte de gente. Eu fomento o PIB. Eu ajudo pessoas. Eu acho que o trabalho traz dignidade de volta para o ser humano. Quando você sai de casa todo dia com um propósito, isso traz dignidade para a sua relação com você mesmo, com a sua relação com o mundo. Eu emprego pessoas. Então, quando eu paro e fico parada, no zero, em muitos momentos da minha vida, eu me questionei dizendo, eu estou cometendo um crime. Eu não posso fazer isso. Eu tenho conta para pagar, eu tenho gente que eu não posso demitir, eu tenho fornecedor para pagar, eu tenho cliente para atender, eu não posso zerar. Até entender que meu corpo parou. E nesse momento onde o corpo parou, eu precisei entender o que é que eu ia fazer para ele funcionar melhor. Eu faço terapia, gente. Faço terapia toda semana para poder dar conta de todos os fantasmas que ficam comigo. eu faço meditação, foi o que me salvou durante a pandemia. Então, de maneira muito prática é fazer meditação. Faço meditação com meu filho, faço meditação sozinha. Faço oração e tenho uma conexão com o divino que me suporta e me ajuda a caminhar todos os dias. Aprendi a valorizar pequenas coisas. Então, elas trazem significado para o todo. Quando você olha e fala, é isso que eu quero na vida. Como é que a gente cria valor para as coisas? Então, vou te dar um exemplo muito prático, até porque a gente está falando de forma prática dessas coisas. Quando eu estava em Dubai na outra semana, eu podia ficar para uma palestra no Global Business Forum, que era importante para mim, mas para mim, o importante é que eu estou construindo uma carreira como palestrante. Eu tinha uma palestra para dar para líderes da América Latina, de uma empresa que a gente atende. Eu falei, o foco é isso ou isso? Eu estou construindo uma vida de palestrante. Foco, volta para o Brasil. Antecipa a sua passagem, volta para o Brasil. Foco é, eu já trabalhei essa semana 60 horas ou 30, tanto faz. Qual é o foco? Me manter saudável para conseguir continuar mantendo os meus negócios, me manter saudável para ter uma vida em família que me dê subsídio para continuar querendo viver, porque o meu desejo de viver passa pelo meu marido, pelo meu filho, pela minha mãe, pela minha família, pelos meus irmãos, pelas minhas sobrinhas. O meu desejo de vida passa pela qualidade das relações que eu tenho, os amigos que eu divido a vida. Então, quando eu encontro valor nessas pequenas coisas, eu entendo o porquê que eu tenho que parar. E a gente consegue colocar pesos diferentes nos pratinhos. Essa é uma lição que eu aprendi. Os pratinhos para poderem permanecer em pé não podem todos ter o mesmo peso e na mesma altura. Quando a gente vê o equilibrista de prato, ele está com um mais no alto, o outro mais embaixo, um é mais pesado e o outro mais leve para ele conseguir manter o equilíbrio das coisas. Então, se eu der o mesmo peso para todas as coisas, todos os pratinhos caem. Então, parte da maturidade do processo é a gente identificar quais são os pratinhos que nesse momento precisam de um pouco mais de peso, quais são os pratinhos que precisam de um pouco mais de energia para poder girar e entrar em outra velocidade para poder manter esse outro. Se eu colocar tudo no mesmo lugar, cai tudo. Então, como é que a gente aprende a ter foco para aquilo que vai nos garantir mais um dia, mais um mês, mais um ano é identificando os nossos amores, é encontrando dentro, porque todas as respostas estão dentro da gente. Isso foi muito legal, eu vi no Louvre semana passada. Todas as respostas estão dentro da gente, nós estamos do lado de fora. Como a gente acha essas respostas? Lendo mais, conversando mais, assistindo mais, ouvindo mais podcast, que traga conteúdo, lendo livros melhores, tendo companhia de melhores pessoas, que contribuam para aquilo que é o seu propósito de vida. Propósito não é um negócio que fala, ai que lindo ter propósito. Não, o propósito é aquilo que te faz levantar da cama todo dia. Por que é que eu levanto da cama todos os dias? Por que é que eu tenho vontade de continuar vivendo? Então, meus propósitos são muitos, não tem um só. e eles me dão fôlego para continuar levantando todo dia. Equilíbrio no pratinho é peso certo, andamento certo, velocidade correta para que todos eles continuem. E a gente escolhe os pesos. Oxa, Mônica, eu vou falar pelos três aqui. Você está super convidada para o próximo episódio, tá? Porque a gente percebeu que ao longo da sua resposta você tem muito conteúdo e muita bagagem para compartilhar com a gente aqui. Uma parte ali que me tocou profundamente foi o seguinte, no mundo corporativo a gente tem que saber lidar muito bem com as pessoas. Como você disse, não dá para ser empata com todo mundo, não dá para amar todo mundo, mas a gente pode respeitar todo mundo. E isso é de uma profundidade porque assim, o mundo corporativo é um jogo de poder e boa parte das pessoas se perdem nesse jogo de poder e ficam cegas. E aí entra a falta de empatia, entra arrogância e tudo mais. mas quando você realmente respeita a pessoa como ser humano não tem como você ser arrogante. Você respeita a opinião dela, você vê ela como uma pessoa e você entende que ela é um ser individual e merece esse respeito. E mesmo não concordando você consegue dar esse respeito e mesmo não concordando você consegue conviver com aquela pessoa. Isso é de uma sabedoria tão profunda e você foi falando sobre vários livros e tudo mais. Cara, eu fiquei encantado com a sua resposta. Parabéns. Então você está super convidada. Super convidada Adoro, porque acho que compartilhar a vida é isso aí. A gente tem muitos formatos hoje para se compartilhar da vida. Isso que a gente está fazendo aqui, essa gravação do podcast é o famoso cafezinho. A gente sentava para tomar um café entre amigos e a gente compartilhava a vida. A gente agora faz isso para muita gente ouvir. E eu acho que esse é uma benesse gigante que a tecnologia nos trouxe. Porque a gente está tomando um cafezinho ao vivo com um monte de gente assistindo e ouvindo que depois vai dar mandar as percepções para a gente para a gente poder contribuir para os próximos diálogos. E nesses cafezinhos são os conteúdos mais sinceros e mais profundos que surgem. Porque é naquele momento que você está mais relaxado, que você está mais conectado com as pessoas ao seu redor. Está super convidada. Mas continuando, chegou a parte da pergunta coringa. E como a Bárbara falou lá no começo do episódio sobre música, ela me deu essa dica, eu fiquei muito curioso. Porque falando em osso criativo, acredito que ouvir música e se conectar com ela seja uma das ferramentas de osso criativo mais poderosos que existem. Mas eu queria saber, Mônica, como a música influencia na sua vida de modo geral? Adorei a pergunta. Eu aprendi, eu vim de uma família de músicos, eu aprendi a cantar antes de aprender a falar. Então, a gente tinha as fitinhas, cassetes gravadas, porque eu sou antiga. a gente tinha a fitinha, cassete gravada em casa e eu ouvia, na fitinha tinha gravada minha mãe fazendo fritura na cozinha, meu pai no piano, eu tenho um irmão mais velho de um ano só, de diferença, e outro seis anos mais novo. Então, ficávamos, eu e meu irmão, um sentado na perna do meu pai, uma em cada perna, meu pai tocava piano e a gente cantava, mas a gente não sabia falar ainda. Mas a gente sabia cantar. Então, isso se tornou um negócio maluco na minha vida. E assim, por exemplo, eu não trabalho ouvindo música, porque música para mim tem uma questão didática. Eu começo, por exemplo, eu cantei lá do Mas o Teu Amor Me Cura, na minha cabeça ele fica assim, mas o teu amor só, só mim, me, 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 a melodia fica na minha cabeça e eu começo a desenhar essa melodia. Para o meu marido é harmonia, ele pensa em acordes, a gente não pode jantar ouvindo música, porque senão eu perco ele. Ele começa a analisar o acorde e ele ouve, é coisa de maestro, de ficar ouvindo os instrumentos e tal. Meu pai dizia que todos nós passamos na faculdade porque a gente estudou música, porque nenhum de nós foi estudioso nunca, em nenhum momento. Agora eu adoro estudar, meu irmão também, mas nenhum de nós estudou muito na vida. Mas a gente ouvia minha mãe cantando ópera o dia inteiro, meu pai também era maestro, meu pai também cantava, então a nossa vida foi musical. Então a gente trabalhou o outro lado do cérebro sem a gente perceber. E isso é tão incrível, vou te dar um exemplo prático, meu pai faleceu com 57 anos, foi uma coisa extremamente triste, faz 16 anos que meu pai morreu, ele teve um problema de coração, fez a cirurgia, a cirurgia foi legal, mas daí ele teve três ABCs cardimbólicos e ficou 15 dias na UTI, antes de falecer de uma infecção hospitalar. Esses 15 dias, os primeiros quatro dias, a gente perdeu meu pai, porque foram, os ABCs foram muito extensos, então a gente perdeu meu pai. E o médico dizia pra gente o seguinte, a gente precisa ativar a memória automática dele. O que ativa a nossa memória automática? O que você conecta, como é que você faz sinapse no seu cérebro, você tem que pensar pra que isso aconteça. pra mim, a família é a música. Ninguém precisa pensar pra cantar, a gente aprendeu a cantar antes de falar. Então, a gente tinha exercícios em casa básicos, éramos sentar todos em volta da mesa, e meu pai ensinava como é que compunha, qual era a métrica da composição, quais eram as fórmulas de compasso pra cada ritmo e o que a gente tinha que fazer. E a gente brincava de fazer leitura de partitura à primeira vista, então a gente pegava uma partitura de coral, as cinco vozes, cada um tinha que ler uma, a gente nunca tinha visto aquela partitura, mas era uma brincadeira. Isso tudo criou sinapses na nossa cabeça que ativam memórias automáticas. Nós perdemos meu pai por quatro dias. No quinto dia, ele cantava especificamente a voz do tenor das músicas que a gente cantou a vida inteira. Ele não misturava o que era contrato, soprano, tenor ou baixo, ele cantava a voz dele que era o tenor do quarto dia. Mas se você perguntasse pra ele, qual é o seu nome? Ele parava e ficava olhando pro teto e falava, acho que é Roberto. Meu pai chamava Marcílio. Perguntava pra ele, pai, quem sou eu? Ele falava, você é bonita, mas eu não consigo lembrar quem é você. Mas se eu cantasse a música pra ele, ele cantava a voz do tenor. Então essa é a minha relação com a música. A música me traz vida em todos os aspectos. Na música, eu tenho uma palestra que fala disso, tem uma que eu fiz, semana passada, dessa, inclusive. Onde eu traço os paralelos entre andamento, ritmo, melodia, harmonia, com as nossas funções na vida e as nossas funções dentro do trabalho. O que é esse ritmo que eu tenho na música que eu carrego pra minha vida diária, pro meu suspiro matinal e eu pensar o que eu vou fazer na minha agenda de dia? Que ritmo esse eu vou dar pra minha vida? Pra esse dia, especialmente. Então a minha relação com a música me traz fôlego de vida. eu tenho dificuldade em ouvir música trabalhando, mas no momento onde eu preciso zerar a minha energia pra poder trazer energia de volta, eu sei qual é o compositor que eu tenho que ouvir. O meu, por exemplo, é Vivaldi. Eu amo Vivaldi, eu amo Chopin, então vou ouvir Noturno, vou ouvir Rachmanino, tenho músicas minhas e do meu marido que são músicas nossas que a gente para e quando a gente ouve essa música, eu posso estar em Abu Dhabi e ele aqui, a gente sabe qual é a conexão que a gente tem se a gente ouvir a mesma música e olhar a mesma lua. Então a música traz isso pra todos nós. Na palestra eu também falo se eu tocar agora uma música japonesa e você fechar os seus olhos, você vai perceber um japonês andando, você vai ver aquelas guechas. Se eu tocar uma música e cantar uma música francesa pra você agora, se você fechar os olhos, se você já tiver ido pra França, mais fácil ainda, você sente até o cheiro do processo. porque a música libera conexões no nosso cérebro que se a gente souber usar, transforma a nossa vida do dia a dia. Por que a gente ouve música pra fazer exercício? Por que a gente ouve música pra descansar? Porque a gente faz conexões cerebrais que liberam essa energia do nosso corpo. Mônica, eu tô tão encantada com você explicando sobre música, sobre tudo que você tá falando, sobre as tuas experiências da tua vida. Eu tô aqui, assim, embasbacada, meu olho já encheu de lágrimas, já me emocionei, já ri. Isso porque a gente tá na metade do episódio ainda, até o final, já tô aqui com o meu lencinho de papel, com certeza, chorando, rindo de novo. mas pra gente não se perder na pauta, a gente vai voltar pra pauta, eu queria saber de você, quais são as grandes dores e dificuldades do seu ambiente de trabalho, do seu mercado de trabalho? O que você ainda vê que precisa ser diferente ou que precisa ser melhorado? Eu tenho uma causa que eu luto muito que é pra inclusão de fornecedores diversos em grandes concorrentes. Então, hoje, eu sou presidente do conselho da WeConnect International de empresários no Brasil. A WeConnect é uma ONG e são 12 mil mulheres espanhadas pelo mundo empreendedoras que fazem negócios com grandes corporações. Então, fora do Brasil, especialmente nos Estados Unidos, existe uma regra tributária que pra empresa poder vender pro governo, 10% do spend dela tem que ser gastado, tem que ser gasto com empresas de diversidade. Daí a gente tá falando de mulheres, a gente tá falando de negros, os recortes minoritários que a gente conhece. E eu sou essa bandeirinha que vai lutar pela inclusão financeira, não só a inclusão em todas as outras camadas, porque são importantes, mas essa inclusão financeira dá respaldo pra pessoa conseguir dar mais emprego, pra ela conseguir ter acesso a outras coisas, pra ela poder estudar, pra ela poder se desenvolver. Esse acesso financeiro e monetário muda a vida da pessoa, de fato. Então, eu luto por essa bandeirinha. E daí trabalho com isso no Fórum de Empresas LGBTQI+, hoje são 126 empresas trabalhando, signatárias, nos 10 compromissos de inclusão de pessoas com esse recorte minoritário do LGBTQI+. Trabalho no Integral, e sou da diretoria do Integral, e que é uma ONG que trabalha com inclusão de fornecedores negros, indígenas e deficientes físicos. Então, essa causa da inclusão do fornecedor, do pequeno fornecedor ou do fornecedor que não tem acesso a esse mercado porque está em algum recorte da sociedade que não tem acesso aos mesmos mercados que todos, é uma das coisas que mais me dão gás. Eu quero fazer isso pelo mundo. Falar de diversidade na cadeia de fornecimento. Porque as grandes empresas vão continuar gastando dinheiro. Eu trabalho pra um monte de grandes empresas. Hoje, inclusive, eu só trabalho pra multinacional. Então, eu posso falar o nome de algumas porque eu tenho autorização pra isso, mas eu trabalho pra BAF, trabalho pra Johnson, trabalho pro Google, trabalho pra grandes corporações. E todas essas empresas têm lá o desejo de trabalhar com empresas de minoria, de recortes diversos. Porque elas vão gastar esse dinheiro de qualquer jeito. Só que elas podem gastar isso de uma outra multinacional, de uma outra empresa que já está aí fortalecida no mercado, ou elas podem gastar comigo, ou elas podem gastar com os fornecedores que eu represento. O que muda na vida delas? A gente tornou isso obrigatório quando a gente começou a falar de ESG pelo mundo. E agora é uma das práticas tão respeitadas e necessárias aqui no Brasil. Então, se você quer manter o seu capital aberto, tem empresas de capital aberto, fizeram IPO, empresas que precisam de utilização de fundo de investimento, que precisam receber recursos, se elas não tiverem desenhadas as práticas de ESG, elas não recebem esse recurso. o que favoreceu o nosso segmento do lado de casa, as empresas lideradas por minorias, que são de propriedade de alguém de um grupo minoritário. Porque elas começaram a precisar da gente. E daí, a minha função passou a ser outra. Era não só dizer para a empresa que ela precisava disso, porque ela entendeu a segunda fase. É como é que eu explico isso para os fornecedores que precisam se capacitar para vender para esse mercado. Porque a gente sabe que vender para uma grande corporação a gente tem que estar muito limpinho. Então, não basta ter o CPF limpinho. A gente tem que ter um CNPJ sem dívida. A gente tem que ter processos, a gente tem que ter fluxo de caixa. Uma grande corporação paga com 120 dias. Como é que você ajuda um pequeno fornecedor a receber em 120 dias? Como é que você dá suporte para ele ter esse caixa? Como é que você ensina esse pequeno fornecedor a somar com outro e mais outro para poder entregar para uma multinacional? Então, essas passaram a ser novas lutas para mim. Então, se de um lado era trazer essa consciência para a grande empresa que ela precisava se abrir e gastar o dinheiro que ela tem de uma maneira mais diversa, agora eu tenho a segunda parte que é capacitar esses fornecedores para entender que eles podem ter acesso, que as empresas querem ajudá-lo, querem comprar dele porque elas precisam disso e fazer esse match acontecer. então hoje essa é uma das minhas pautas de vida então além de cuidar das minhas empresas eu tenho uma luta pessoal em ajudar outros fornecedores a se prepararem para empresas que queiram comprar e ajudar empresas a encontrarem esses fornecedores para poder vender. Já me perdi até na pergunta, gente, eu respondi até. ficou perfeito o que ficou claro na sua resposta é que suas dores já são tão maiores que você já atingiu um nível da sua carreira que você quer compartilhar seu conhecimento compartilhar as suas práticas para que outros pequenos empresários que trabalhem com esse viés sustentável o viés de diversidade e inclusão que você consiga acessar essas grandes empresas porque hoje na agenda das empresas tem as questões ESG que é o ambiental social de governança então é um movimento crescente e muito legal que você já tenha auxiliado essas empresas a se inserirem nesse mercado e esteja liderando um movimento tão importante e eu queria fazer uma pergunta como uma dica também uma dica que você pode passar mas pensando mais para aquele colega de trabalho aquela pessoa que você quer que a pessoa prospere na carreira profissional qual dica você daria para essa pessoa para que ela possa ser um melhor profissional um profissional mais preparado para esse mercado de trabalho tão competitivo eu discuto muito hoje com o meu time de pessoas a capacidade pulsativa e eu falo isso para o meu filho todo dia meu filho tem 14 anos está no auge da adolescência e eu falo para ele quais são seus interesses onde você busca informação você se contenta com qual nível de resposta no ambiente que a gente vive hoje tecnológico com acesso a inovação como a gente tem hoje não necessariamente a gente contrata as pessoas pelos melhores currículos a gente não precisa mais que a pessoa tenha feito Harvard é incrível se ela tiver eu nunca contratei ninguém que tem Harvard gente não está no meu mundo mas assim não é incrível se pensar para lá cara eu tenho uma pessoa que estudou no MIT que estudou em Harvard em Yale não estudou aqui na USP fez pole essa pessoa é o melhor profissional para o mundo de hoje se ela tiver capacidade pulsativa ela desenvolveu coisas dentro dela e ela estudou coisas que podem ajudá-la a saber a fonte certa para forçar mas a gente vê gente hoje que é o profissional do YouTube e que resolve um monte de coisa porque o YouTube a gente está aqui e o YouTube é meu cliente inclusive mas eles estão educando o mundo eles educam meu filho mais que eu porque ele passa muito mais tempo no YouTube do que comigo e se ele souber usar essa informação ele é o profissional do futuro porque o YouTube é um espaço colaborativo o YouTube e todas essas outras plataformas que a gente tem disponíveis hoje a gente está falando de uma específica mas tem tantas outras plataformas que são o nosso preparo para o mercado de trabalho hoje então para mim o melhor profissional é aquele que não se contenta com a primeira resposta é aquele que vai comparar respostas vai procurar em plataformas diferentes diferentes respostas para que ele consiga me dar possibilidades de decisão então eu sou uma pessoa que decide para que eu tome a melhor decisão eu tenho que estar embasada de um monte de informação que necessariamente não sou eu que busco eu sou fucenta para caramba então eu descubro coisa do onça aqui porque eu sou completamente fucenta e fico e pergunto questiono vou tomar café com todo mundo vou buscar informação eu sou a chata do rolê de ficar cutucando para poder ter até informação mas hoje você consegue ter isso de forma sem to e você consegue ter um monte de informação então para mim o profissional do futuro é o profissional que tem a maior capacidade de fuçar informação e fazer curadoria da informação e para fazer curadoria da informação ele tem que estudar essa é outra coisa eu fico aqui no grupo da MCM eu falo gente eu estou postando coisas que eu estou ouvindo então a gente está falando de metaverso a gente está falando de internet 3.0 W3 e eu falei não sei nada sobre isso ponto não posso ter essa resposta conversando com a Luísa Luísa é uma senhora eu também sou mas ela é mais senhora que eu e ela falou para o meu outro dia ela falou assim o que você já sabe de criptomoeda e o que você já sabe de bitcoin eu falei pouquíssimo não me interessa pelo segmento porque faço investimento de outro jeito existem pessoas ela falou não essa resposta não existe a gente tem que estudar a gente tem que estudar a gente vai sentar numa cadeira hoje da FGV ou de qualquer outra para poder estudar isso não a gente vai separar uma agenda aqui parar bloquear a agenda e achar alguém que faça uma boa curadoria de conteúdo para que eu escute as pessoas certas então quem são os nossos curadores de conteúdo quem são as pessoas que fuçam e conseguem trazer o melhor conteúdo para a gente tomar a melhor decisão e para a gente conseguir ficar um pouco mais inteligente para mim esse é o melhor profissional do futuro e Mônica se você for procurar sobre criptomoedas que é um exemplo aqui mas provavelmente você vai encontrar muito conteúdo bom e gratuito no YouTube porque como é algo muito dinâmico se você for para um banco de uma universidade estudar no final do semestre provavelmente aquele material que você estudou já está defasado então essa velocidade que hoje as redes sociais nos proporcionam em absorver conteúdo é maravilhoso só que infelizmente a maioria das pessoas procuram coisas não tão positivas assim não tão agregadoras mas essa dica olha eu acho que eu aqui eu posso falar por mim acho que posso também falar para os outros dois insiders que estão aqui comigo a gente é bem curioso a gente puça procura a gente dá um jeito de achar vocês fazem curadoria de conteúdo quando vocês começam a encontrar as pessoas para poder fazer entrevista para poder conversar eu fui ver os podcasts de vocês eu falei cara cada tema incrível o que eles estão falando então esse primeiro filtro são pessoas pulsativas que ficam pulsando informação e que conseguem fazer esse filtro dessa curadoria de conteúdo para dizer o que é legal compartilhar o que é legal trazer essa pessoa para ouvir para esse cafezinho virtual e trazer essa informação que ela tem para o mundo porque a gente não sabe nunca a gente sabe a gente vai olhar analíticos mas assim quantas pessoas vão ser influenciadas por esse nosso papo então vocês já fazem isso e para mim esses são os profissionais do futuro gente e acho que a grande questão que está em voga para todos nós fuçadores é como é que a gente monetiza isso isso exatamente é o desafio essas são perguntas que não saem da nossa mente como é que a gente monetiza a nossa capacidade fuçativa e a nossa capacidade analítica de fazer curadoria exatamente e através dessa dessa monetização dessa busca por meio de monetização você pode criar você pode criar mercados completamente novos eu comecei a trabalhar com marketing digital em 2014 e na época que eu comecei a trabalhar ainda não existisse boom de cursos e olha o que é hoje hoje é muito mais fácil você achar um curso na área de marketing digital ou qualquer área por exemplo bitcoin você não vai mais para a faculdade você procura um especialista na área você consegue ver o histórico dele no youtube se ele acertou as previsões dele se ele é realmente uma pessoa que sabe o que está falando e você acompanha o curso dele e em 3 meses você já está apto a operar nesse mercado e isso para a maioria das coisas mais complexas e mais modernas você pode fazer isso e tudo isso através dessa busca incessante de como você monetizar como você criar novos mercados cara, sensacional Mônica continuando aqui eu queria falar um pouco mais de desafios com você a gente já falou bastante de desafios você comentou no início do episódio sobre os tumores que você teve ao longo do episódio você falou sobre um episódio com o seu pai que eu sou bem me identifico também eu perdi meu pai entre aspas aos pouquinhos com problemas na UTI ele teve uma infecção generalizada e foi bem desafiado para a gente naquela época graças a Deus hoje eu estou em paz com esse tema mas é algo muito doloroso de passar mas eu queria agora saber especificamente e exclusivamente no campo profissional quais foram os seus maiores desafios que você passou para chegar até aqui o que você aprendeu com eles? Maiores desafios eu vi essa pergunta eu falei meu Deus o que eu respondo porque empreendedor tem desafio todo dia daí a gente faz o mapeamento de quais são os maiores eu vivi alguns momentos da MCM então a MCM começou como Mônica Cristiane Mayra a gente fez na época da faculdade então a MCM éramos três pessoas um mês depois a Mayra estava sempre em Curitiba daí um mês depois a gente entendeu que não funcionava a Mayra em Curitiba e nós duas em São Paulo daí caiu M ficamos MC Mônica Cristiane e seguimos procurando trabalho até ontem a gente estava falando porque o Fernando esse profissional que eu comentei voltou ontem de licença e daí a gente fez uma festinha de cinco pessoas para poder jogar porque está todo mundo online então fazer festa presencial agora é um negócio que existe mas sentei com ele para bater papo e daí a gente foi lembrar na pizza de noite porque já eram dez e três da noite a gente estava comendo pizza no escritório e lembrando dos casos que a gente já viveu assim eu e ele quantas coisas a gente já viveu o desafio da sobrevivência para o empreendedor é um negócio maluco porque um dia você tem certeza de que está bombando agora vai no outro dia você perde contrato então alguns exemplos Mônica e Cristiane a Cristiane saiu quatro anos depois eu fiquei sozinha daí veio um outro sócio num momento meu ex-marido ficou nove oito anos comigo a gente se divorciou e daí separamos o negócio de novo e eu tinha uma opção vender para ele ou comprar dele era essa a possibilidade eu tinha uma parte das ações porque eu tinha criado emprego então a opção era de comprar a minha mas era assim eu tinha um apartamento na vida que eu financei em 30 anos que faltava pouco para pagar e só eu podia fazer uma dívida porque a empresa tinha sido a gente contratou uma empresa para avaliar o negócio eu podia pegar aquela grana ficar com o apartamento pegar a grana que ele me desse e viver dessa grana e fazer outra coisa na vida ou podia comprar a parte dele e ter que me livrar de tudo que eu tinha e foi o que eu fiz porque emocionalmente eu não tinha condições de entregar o negócio da minha vida para outra pessoa então eu olhava e falava assim se ele estiver sentado na minha cadeira e eu estiver em casa eu vou morrer e eu vou morrer de verdade então eu preciso comprar esse negócio e daí foi um momento de maior risco da minha vida porque ele que cuidava da administração da empresa eu não sabia cuidar da administração eu estava dando tudo que eu tinha criei uma dívida de 5 anos que eu tinha que pagar para poder ficar com a empresa e era assim ou é tudo é nada e o resultado deu muito certo gente muito certo a gente não acredita mulheres como a gente não acredita na gente mesma uma coisa impressionante como a gente foi habituada a não acreditar desculpem mas infelizmente vocês têm mais acesso que a gente a essa segurança a gente não acredita que a gente pode e eu realmente achei que eu falei agora eu vou perder tudo mas eu vou perder tudo com dignidade porque eu tentei então eu vou perder a casa eu vou perder a empresa eu vou perder tudo mas tudo com dignidade porque eu fiz tudo que eu podia deu certo 12 anos se passaram a empresa já aumentou pelo menos 30 vezes o valor e ela vale hoje tem empresas espalhadas pelo mundo e está dando certo mas esse acho que foi o meu maior arrisco e qual era a maior dificuldade? acreditar que eu podia acreditar que eu sabia e eu passo pela mesma crise todos os dias todos os dias ontem 3 horas da manhã eu estava conversando com meu marido porque ontem apareceu um negócio maluco e eu não posso nem falar porque afinal de contas não sei se vai dar certo aí de um negócio dos Estados Unidos que talvez dê certo e eu falei por que os caras não escolheram para participar disso por que eles estão me indicando do mesmo jeito que quando eu ganhei o primeiro prêmio como mulher empreendedora global lá em Washington quem veio me dar foi o moço da ONU lá e eu recebi o e-mail dizendo que eu tinha sido eleita para este prêmio global como mulher empreendedora eu falei eles erraram tem um bug de sistema tem um bug de sistema eles colocaram um robozinho para cuidar dessa informação e o robozinho errou porque eu não fiz nada demais na vida não fiz nada demais na vida para poder ganhar esse prêmio eu conheço gente que faz muito mais que eu mulheres que estão aí ganhando dinheiro para fazer del empregando muito mais gente por que deram para mim? então essa síndrome da impostora que está tecnicamente tem esse nome continua sobrevoando o meu particular e o meu cérebro todos os dias todos os dias eu tenho que lutar contra isso então a minha maior dificuldade sou eu mesma é acreditar que eu posso Mônica eu acho que já estou aqui estou aqui o meu lencinho de papel está me fazendo falta agora aqui porque eu já estou chorando muito mas estou tentando me controlar para ficar bonita no vídeo para quem está vendo e com a voz não tão embargada para quem está ouvindo mas essa tua frase final me lembrou uma música eu também sou muito musical não como você não tenho esse conhecimento técnico mas eu sou aquela pessoa que uma palavra puxa uma música você escuta duas duas notinhas você já sabe que música é é esse esse jeito que funciona na minha cachola e aí me lembrou uma música muito emblemática que tem a ver um pouco com tudo isso que a gente está falando hoje é uma música relativamente recente da Lady Gaga que chama 9-1-1 e que fala my biggest enemy is me tipo meu grande inimigo sou eu e ela fala muito de saúde mental dessa questão de síndrome da impostora então quantas vezes a gente mesmo se põe as dificuldades e quantas vezes a gente precisa morrer dentro da gente sobreviver a esse luto para que a gente renasça acreditando mais naquilo que a gente quer né acho que olha já já colocando meus insights aqui fora de hora mas que lindo obrigada imagina ixi ó é que daqui a pouco eu falo mal um pouco agora eu sou a portadora de más notícias do episódio como a gente brinca aqui porque estamos chegando ao final e esse episódio merece muito abram os microfones meninos um, dois, três e ah não acredito que acabou foi uma delícia por favor deixa aqui os seus contatos as suas redes para que a gente continue trocando as experiências com você porque olha inspiração é o que não falta então por favor deixe os seus contatos e um recado final para os nossos insiders contatos Mônica Chimenez gente pensa nesse nome que é difícil então vamos lá S de sapo C de casa H de hotel Chimenez com N e é isso no final vocês colocam aqui depois quando vocês puderem em algum lugar Mônica Chimenez sou eu então eu estou em todas as redes LinkedIn Instagram Facebook ainda estou lá também então minha mãe me vê lá então estou lá também em todas as redes tem Mônica Chimenez a gente tenta publicar conteúdo meu time de comunicação tenta publicar conteúdo o máximo que a gente pode eu nem sempre consigo tudo mas tem vários jeitos de publicar hoje gente eu gravo áudio eles transferem texto daí eles pegam uma foto pegam meu celular de manhã publicam a foto então tem muito jeito hoje de fazer acontecer mas eu estou lá nas redes e eu respondo tá então pode mandar lá que eu respondo porque pra mim essa conexão essa troca é muito legal a gente cresce quando a gente se conecta com histórias então acho que essa é minha mensagem final não guarde a sua história pra você mesmo porque as pessoas se conectam com histórias a gente ficou aqui esse tempo contando histórias um pro outro e essas histórias a gente vai parar pra pensar de noite a gente vai colocar e a gente vai lembrar dessas histórias e ver como é que a gente reage a elas pra gente poder desenhar o amanhã então não guarde a sua história não guarde quem você é se abra pro mundo conte a sua história pra mais pessoas interaja seja empático descubra em você a força que você precisa porque ela só tá aí medite deixe seu cérebro descansar respeite valorize seu tempo e compartilhe se você puder acho que essa é a minha mensagem eu adorei estar aqui com vocês eu adorei o InsiderCast fiquei fã porque eu comecei a ouvir pra poder me preparar pra esse vocês tem um conteúdo incrível eu adorei a curadoria de vocês o jeito que vocês falam o jeito que vocês fazem então foi um enorme prazer estar aqui contem comigo vocês já viram que eu falo de muita coisa então me chama aí que eu saio falando mas pode marcar na agenda já porque já está mais do que combinado a voltar mesmo Mônica olha agora sim bem-vindo para os meus insights finais além de agradecer imensamente a Mônica ao Rodrigo que está acompanhando a gente aqui no bastidor a Maísa que acompanhou a gente aqui no bastidor a Jéssica que acompanhou a gente aqui no bastidor tem tantos insights passando pela minha cabeça vou terminar lógico com música tem duas músicas que vieram muito fortes na minha cabeça aqui falando com a Mônica primeira delas é esse infinito particular que é a Mônica como diria a música da Marisa Monte só não se perca ao entrar no meu infinito particular a Mônica trouxe tantos assuntos pra gente foi muito além da pauta do luto que era a nossa pauta principal e como é gostoso a gente navegar por esses outros mares e mergulhar profundo nos nossos convidados aqui e aí perceber em cada convidado que a gente traz aqui e na Mônica eu senti muito isso essa vontade de engolir o mundo como diria Guilherme Arantes né de viver eu acho que o que eu achei mais lindo nessa entrevista de hoje é essa vontade da Mônica de sobreviver a cada luto que a vida impõe da gente mas principalmente essa vontade de vencer de viver eu acho que ela tem uma paixão pela vida que a cada resposta que ela foi trazendo foi ficando cada vez mais claro e eu acho que pra sobreviver e superar cada luto a gente tem que encontrar uma motivação e a motivação da Mônica é a vida então agradeço mais uma vez aqui a presença da Mônica agradeço vocês insiders por estarem com a gente em mais um episódio agradeço a eles os nossos meninos primeiro Cleiton Lúcio que vai se despedir antes e depois Fábio Oliveira que vai fazer o nosso encerramento né Cleiton Lúcio a gente se encontra no próximo Insidercast isso aí obrigado obrigado Fábio insiders muito obrigado Mônica muito obrigado foi sensacional poder bater esse papo com você cara meu insight meu maior insight eu tenho outros insights mas meu maior insight é simplesmente ouça e assista esse episódio de novo eu acho que ele vai falar com você Insider de diversas formas uma coisa que me deixou muito assim impressionado é que a Mônica é uma pessoa muito humana e a gente conversa com várias pessoas humanas o tempo todo e algumas não estão humanas e a gente vai aprendendo a perceber vai tendo esse feeling quando a gente tem contato com todo mundo todo dia a gente vai ter nesse feeling de peraí essa pessoa tá contando uma historinha só pra gente ouvir e gostar dela e no caso da Mônica não foi muito sincero isso né uma coisa que eu eu já falei da Bárbara eu acabei anotando aqui como insight é o seguinte né o mundo ele tende naturalmente ao negativo e eu quero dizer o seguinte com isso se você ficar parado você verá as coisas ao seu redor definhar se você não se cuidar você verá as coisas ao seu redor definhar se você não dá manutenção nas coisas nas pessoas nas relações o mundo ele vai definhar e isso que eu quero dizer quando tende ao negativo por isso no dia de hoje ainda se torna muito mais necessário ser humano e ser humano é ser positivo é ser proativo é fazer as coisas acontecer a gente falou um pouquinho de propósito aqui nesse episódio o propósito realmente é isso é aquilo que te faz levantar roubando a frase da Mônica aquilo que te faz levantar da cama então vive uma vida com propósito eu acho que você quando você vive uma vida com propósito não precisa ser um grande propósito você não precisa salvar o planeta Terra mas se você conseguir impactar as pessoas ao redor você já está fazendo um papel extraordinário coisa que a maioria das pessoas infelizmente hoje não fazem então seja curioso seja empata quando não der seja respeitoso procure qual é o seu osso criativo abrace ele e se possível torne o seu trabalho alinhado o máximo possível com o seu propósito de vida Mônica muito obrigado por compartilhar esse conhecimento com a gente e Fábio é com você poxa obrigado Cleiton primeiro só agradecer que a gente é um privilegiado de ter convidados convidadas como a Mônica aqui nesse episódio tão especial e que trouxe muitas reflexões e conhecimento para a gente e para os insiders o meu grande insight é o seguinte a gente falou de luto nas nossas vidas a mudança ficou claro o caos é inevitável o luto é inevitável só que essa felicidade que a gente encontra dentro da gente está na nossa adaptabilidade de como a gente vai se adaptar em sobreviver quando a gente está de frente a algo ruim a um luto a uma dificuldade financeira a uma doença como que a gente vai se reerguer e o que a Mônica falou uma frase que mais me marcou nesse episódio ela falou o seguinte todas as respostas estão dentro da gente ficou muito marcado para mim essa questão do autoconhecimento e o quanto é importante cada vez mais a gente olhar primeiro para dentro da gente a gente vai ficando por aqui nesse insidercast muito especial queria agradecer a Mônica novamente ao Cleiton Lúcio a Bá Rodrigues e também os nossos colegas assessores o Rodrigo que estão aqui acompanhando com a gente esse episódio aqui na gravação e pedir para você seguir as nossas redes sociais no arroba insidercast no Instagram no LinkedIn se você tem dúvidas sugestões sugestões e críticas de melhoria por favor manda para a gente no contato arroba insidercast.com.br e se você também quiser fazer o podcast da sua empresa o seu podcast contata a gente lá no contato arroba insidercast.com.br eu vou desligando aqui as chaves dessa nave chamada insidercast e a gente vê vocês num próximo episódio porque eu fui e a gente vê aí eu vou desligando